Olá a todos e bem-vindos para a nossa aula de língua inglesa. E hoje nós não vamos usar o livro, ok? Hoje eu vou ter um bate-papo com vocês sobre a importância da língua inglesa. E não é por isso que esse vídeo vai ter menos valor do que os outros, ok? Para você que está se sentindo desmotivado, para você que acha que não tem capacidade nenhuma de aprender inglês, ou para você que acha que não tem necessidade, ou então até mesmo para você que acha que aprender inglês demora muito, espero que esse vídeo possa lhe ajudar, ok? Então é isso aí. Olha só, outra coisa. Antes de começar o vídeo, comentem aqui embaixo seus nomes, certo? Coloque quem está presente, quem viu, para conseguir fazer uma frequência para quem está assistindo os vídeos, tá bom? E eu quero que vocês façam um trabalho para me entregar após esse vídeo. Quando acabar esse vídeo, vocês podem me entregar, que é para vocês fazerem um resumo, isso mesmo. Façam um resumo sobre o que foi falado nesse vídeo. Não vão precisar responder atividades. Na nossa videoconferência nós vamos trabalhar questões de interpretação. Porque, olha só, não adianta a gente falar sobre gramática, gramática, gramática e gramática, que é o que os outros vídeos vêm tratando, sem colocar na prática, sem contextualizar, certo? Porque inglês não é inglês só pela gramática, ok? Então, agora a gente vai ter um pouquinho da contextualização do que a gente vem aprendendo, tá bom? E eu espero que vocês gostem, beleza? Vamos começar? É isso aí. Gente, então, olha só, a gente volta agora explicando um pouquinho dessas duas perguntas. How to learn English and why? Ou seja, como aprender inglês e por quê? Eu acho que vocês já escutaram muitas vezes que o inglês está em toda parte. Que o inglês vem junto com a globalização e que quanto mais a globalização aumenta, mais a língua inglesa é necessária, certo? Para a comunicação mundial. Então, olha só, inglês está em todos os lugares. English is everywhere. Infelizmente, querendo você ou não, o inglês está em todas as partes. Junto com a globalização aí vem a língua inglesa. E quem hoje não sabe sobre a língua inglesa ou quem não tem conhecimento, infelizmente, vai ficando para trás. Principalmente na área acadêmica e na área do mercado de trabalho, tá bom? Quais os exemplos aqui que eu citei que o inglês está presente, certo? No nosso cotidiano, na nossa vida. Eu vou citar exemplos aqui. Have a break, have a Kit Kat. Quem nunca viu essa propaganda do Kit Kat? Pois é, né? Então, mesmo sendo um produto para ser comercializado no Brasil, ela vem trazendo uma frase que é como se fosse a logotipo do Kit Kat. Então, have a break, have a Kit Kat. Dê um tempo. Toma aí um Kit Kat. Come um Kit Kat. Certo? É importante salientar que vocês não podem ficar traduzindo expressões idiomáticas, como a gente chama, como frases literais, né? Tá bom? Olha só. Outro exemplo onde nós conseguimos achar a língua inglesa é em séries, certo? Séries está aí, ó, sendo difundido pelo mundo todo. Principalmente séries que têm a língua inglesa, como a sua língua. E é importante a gente ter esse acesso a uma série em inglês, uma série legendada, né? Por quê? Quanto mais a gente escuta em inglês, mais o nosso ouvido vai se acostumando, mais ele vai diferenciando os sons, né? Então, quanto mais você escuta em inglês, melhor, ok? O mesmo exemplo de músicas, certo? A música está aí, você percebe músicas em inglês e comerciais, no nosso dia a dia, no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais. Músicas internacionais, né? E outra coisa, existem pessoas aí que não têm um conhecimento sobre o que estão escutando, sobre a música que estão escutando, e acabam escutando músicas horríveis, né? E achando, oh, oh, que maravilhosa essa música, sendo que nem sabe a tradução. Então, tenham muito cuidado com o que vocês escutam, para vocês não estarem comprando gato por lebre, né? Então, tenham muito cuidado, principalmente com aquilo que vocês não conhecem. Pessoal, olha só. Como eu falei no início, o inglês é uma das línguas principais da comunicação mundial, certo? Eu vou colocar um exemplo aqui de como seria se a gente não pudesse se comunicar, ou se a gente se comunicasse de uma forma falha, se esse meio de comunicação não funcionasse, né? Então, olha só esse exemplo. Pois é, né? Esse é o perigo de você não saber se comunicar da forma que você quer. Porque, às vezes, pode existir um problema no canal de comunicação. Você pode falar de um jeito ou querer se comunicar de uma forma, mas a pessoa que está ali escutando ou vendo não vai entender da forma que você quer, certo? Então, é algo que as pessoas têm que ter cuidado quando falam assim. Ah, eu vou para tal canto e me viro lá, faço de qualquer jeito, faço mímica. E, às vezes, pode acontecer o que vocês viram no vídeo, né? Uma falta de comunicação, uma falta de entendimento a partir de uma comunicação falha, certo? Então, esse é um dos mais importantes motivos para aprender uma segunda língua, né? Principalmente a língua inglesa por ser a língua da modernidade, a língua da globalização, certo? Olha só, além disso, existem palavras usadas no nosso cotidiano que a gente nem percebe que é inglês. Por exemplo, milkshake, designer, fashion, world, top model, notebook, shopping, outdoor, internet, fitness, download. Vocês tinham noção que essas palavras são inglesas e que a gente usa no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia e nem percebe que a gente está falando inglês. Então, para quebrar mais um mito que a gente não fala inglês. Aquelas pessoas que falam, ah, mas eu nem sei falar inglês, mas fala notebook e fala milkshake, fala fitness, porque é que não consegue falar uma frase, né? Então, está aí a indagação. Olha só, eu já assisti muita gente falando o seguinte, ah, professor, mas língua inglesa é muito difícil para a gente aprender. Gente, mas aprender algo requer um tempo e dedicação. Eu vou ser bem sério para vocês que eu não aprendi da noite para o dia inglês. Eu tenho até alguns livros aqui mostrando, olha aqui, livros que eu uso para quando eu tenho dúvida. Então, assim, não é algo fácil. Conhecimento não é algo que se tem da noite para o dia. Então, assim, é algo que você precisa praticar, é algo que você precisa levar a sério, porque se você enjoar, ah, não quero mais, parei. Existe muita gente aí que começa cursinho e não passa uma semana ou duas ou um mês e já está parando, porque percebeu que aprender inglês não é tão fácil como eles achavam. A gente aprende, por exemplo, desde o sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio em inglês. E tem muitas pessoas que têm inglês desde o fundamental 1, desde o primeiro ano. Então, 12 anos aí em inglês. E as pessoas não se dedicam o suficiente, não praticam o suficiente. E aí é que vem a resposta da pergunta que fala o seguinte. Professor, mas por que o inglês demora tanto tempo? Por que tem lugar aí que demora seis anos para você terminar um curso? Por que tem lugares aí que passam sete anos para você terminar um curso? Por que eu estudo inglês há 12 anos e ainda não aprendi? Porque, é como eu acabei de falar para você, requer uma necessidade de tempo, requer uma dedicação, requer uma prática, porque se você não pratica, ali você não tem continuidade. Você não vai absorver aquilo. Então, olha só. Eu sempre gosto dessa imagem que fala o seguinte. Não estudo inglês porque é difícil. Aí nós temos o verbo fazer em português. As conjugações do verbo fazer. Como é que a gente pode usar o verbo fazer? Olha esse tanto aqui. E quando a gente vem para o inglês, o verbo do, que é fazer em português, nós temos do, presente, does. Terceira pessoa do singular, do presente. Doing, gerúndio. Did, passado simples. E don, participe passado. Então, não é questão de ser mais difícil ou não. É questão de ter prática ou não. É questão de ter tempo para se dedicar ou não. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês em relação a isso. Pratiquem, se dediquem e não desistam. Olha só. Eu acho muito interessante esse vídeo aqui. Eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem e depois a gente comenta sobre ele. Tá certo? Isso é um grande. Isso tem milhares de milhões de reais para construir isso. O que é? É só um door. Um door? Fantástico! O que todos os seus amigos passam por essa porta? Well, actually, you guys are the first friends I've had over. We are the first ones? Crila, we're the first ones to pass out of the door. Right. I think all of this is made from your own poop. Nice. Why did mom have to get shag carpets? It'll take days to get to the kitchen. Oh, gee, that is too bad. I guess now we'll have to go home before we all get in trouble. No. Wait. Come on. This is called hand gliding. Have you ever done this, actually? I played the video game. Now when I give the word, everybody jump. Now. Sorry, was that the word? Yummy. Hey, look out. For Queen and Colony. Yeah. Yeah. Yee-haw! Show up! Awesome! Yeah! Wow! This is Hawaii! We went there last summer. It's got volcanoes and moon dancers and down ho and surfboards, and I caught a fish. And these are the pyramids. Well, not the real pyramids. The real ones are a lot bigger. Mama says aliens built them. She's my grandma. Oh, are these your dad's mates? Yeah. That's my family. Ooh, which one's the queen? I see what she thinks she is. What's wrong? Nothing. It's just, well, I should have told my mom goodbye. That's all. I can be a real jerk sometimes. Lucas, your face is leaking! Leaking? Oh. No. It's okay. Is that what humans do when they're sad? They leak from the base. When ants are sad, they do this. Oh. Então, gente, olha só. Esse vídeo eu trouxe ele porque ele aborda vários tópicos gramaticais que a gente já estudou Ou que a gente está estudando, ou que em alguns casos a gente vai estudar Em três minutos de vídeo, olha o tanto de tópicos gramaticais que a gente pode estudar com esse vídeo Certo? E agora? Mas assim, professor, é muita coisa, eu não vou conseguir Gente, aprender alguma coisa é um processo Você vai aprendendo aos poucos, certo? Você nunca aprende tudo Então você aprende, pratica, segue adiante, aprende, pratica, segue adiante Certo? Então assim, nunca você vai aprender tudo isso de uma vez só Por exemplo, o que é que vocês do sexto ano estão vendo agora? O do sexto ano nesse vídeo nós podemos ter assuntos como Personal pronouns, verb to be, demonstrative pronouns, prepositions of place, double-weight questions Certo? E vejam que esses assuntos estão interligados uns com os outros Certo? Raramente você vai ver um assunto gramatical em uma frase e ele vai estar só aquele assunto gramatical Você vai ter diversos outros porque uma língua é assim Você tem aí a junção de vários tópicos gramaticais que formam uma frase, que formam um significado, que formam um entendimento Tá bom? Então assim, nós não estudamos inglês unicamente para uma prova ou para um trabalho Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que vocês estão estudando inglês para a vida de vocês Para levar para o seu futuro Tá bom? Então olha só, para finalizar essa aula eu tenho aqui esse vídeo que fala sobre mercado de trabalho Espero que vocês tenham gostado dessa aula Tá bom? É algo que eu queria falar para vocês, ter uma conversinha com vocês Para motivar vocês nessa vida de estudo sobre a língua inglesa Vamos lá ver esse vídeo? O mercado de trabalho, falar inglês, já não é um diferencial, é uma exigência na maioria dos empregos O idioma é chave para promoções e nas empresas multinacionais então, o salário de quem fala é maior Não tem para onde correr, este é o idioma que o mundo dos negócios escolheu Olá, Estela, como é você? Estou bem, e você? Estou bem, e você? Estamos na sede de uma multinacional em São Paulo, mas poderíamos estar em qualquer país O que você tem? Numa corporação como esta, a rotina é semelhante em qualquer parte do planeta Então, vamos discutir a agenda para o reunião Ok, exatamente Estela passa o dia assim, entre telefonemas e videoconferências com funcionários e fornecedores Que podem estar no México ou na China E é, ela ocupa o cargo dos sonhos de muita gente É diretora de uma companhia global Cerca de 70% do meu tempo é em inglês Por conta do perfil da área e do perfil da empresa Eu tenho questão em Porto Rico, México, Colômbia, Chile, Argentina E ao invés de usar o espanhol, a nossa língua oficial é o inglês Antes de completar 35 anos, Estela já está na cúpula da organização A executiva que começou como estagiária Não tem dúvidas sobre a importância do inglês na própria carreira Qualquer pessoa que sentasse nessa posição não poderia não ter o inglês Então, desde o início da minha carreira, como eu usei muito, eu vim aperfeiçoando no inglês E não é só para quem precisa conversar com estrangeiros no dia a dia No ambiente corporativo, o inglês é importante em qualquer posição Com palavra de especialista O domínio da língua inglesa é cada vez mais importante no mercado Onde existem mais empresas internacionais E tem mais empresas operando fora do Brasil E as pessoas que têm esse domínio são cada vez mais valorizadas E cada vez mais buscadas pelas empresas hoje no mercado de trabalho Luiz explica Os artigos técnicos e as inovações em qualquer segmento São publicadas primeiro em inglês Uma pesquisa feita pelo maior site de empregos do Brasil comprova Falar inglês faz toda a diferença no bolso O salário de um profissional fluente é até 58% mais alto E de outro no mesmo cargo, sem domínio do idioma O levantamento da empresa de recrutamento online Mostra que um analista no Brasil ganha em média 3 mil reais O mesmo profissional com igual nível de formação Chega a ganhar mais de 4 mil e 500 reais Só pela fluência em inglês Primeiro idioma a ser aprendido, sem dúvida, é inglês E eventualmente, de acordo com a carreira que está seguindo Com a área de atuação da empresa E eventualmente é interessante aprender o segundo idioma Com o espanhol, mandarim, mas sem dúvida, inglês É a porta livrada para qualquer profissional Os especialistas concordam Falar inglês é como ter as chaves para abrir muitas portas Ampliar horizontes E aí? Agora conseguiram compreender a importância da língua inglesa Para o nosso cotidiano, né? Muito bem Então, olha só, pessoal É isso a nossa aula de hoje Na verdade, foi mais uma conversinha Sobre a importância da língua inglesa E eu fico muito feliz por poder passar isso para vocês Tá bom? Então, não se esqueçam de comentar aqui embaixo Fazer o trabalho de vocês Que é o resumo sobre o que vocês acabaram de ver E me entregar Tá bom? E amanhã, na nossa videoconferência A gente irá falar um pouquinho sobre interpretação de texto Nós iremos ter algumas questões Para serem interpretadas Ok? Tchau, tchau Bye, bye And see you later Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau